Boa tarde galera, aqui é o Marlos Franzoli, eu estou aqui com essa RD-135, eu publiquei essa semana um vídeo dela pronta, preparada e agora eu vim de tanto meus clientes e meus amigos pedirem para mim publicar um vídeo andando com ela, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho como que ficou e deixa a gente ter uma noção aí, beleza? Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.